Mas pra falar a verdade, meu egoísmo não teve início nem na escola e nem no corpo de fuzileiros, mas no seminário. Eu, como você, peguei essa enfermidade diretamente de Adão. É uma doença cognitiva em todos nós. Ninguém jamais viveu nesse mundo totalmente imune a essa terrível peste, com exceção a um só. É verdade, desde os dias de Adão até hoje, somente o Filho de Deus, nascido de uma virgem, foi imune da contaminação do pecado. Ele não pecou, não conheceu o pecado, não teve nenhum pecado. Sendo imaculado, viveu como nenhum outro homem jamais viveu. Falou como nenhum outro homem falou. E como um mestre singular, deixou uma oferta marca no mundo. Deu instruções que nunca haviam sido dadas antes por ninguém. Então Jesus, chamando-os, disse Saibês que os governadores dos povos, os domínios, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Mateus 20, 25 ao 28. Nós que estamos contagiados pela enfermidade de Adão e Eva, não conseguimos agir assim, de modo algum. E isso ficou bem reforçado para mim. Certa vez, quando assistia pela televisão a um concerto de Leonardo, o famoso maestro, durante um momento informal no decorrer do programa, uma pessoa indagou. Maestro, qual o instrumento mais difícil de ser tocado? E ele respondeu com muita presença de espírito. Segundo o violino. Temos muitos primeiros violinos, mas é uma dificuldade encontrar alguém que queira tocar segundo o violino com o mesmo entusiasmo com que tocaria na posição de primeiro. E o mesmo que se dá com segunda trompa ou segunda flauta. E, no entanto, se não houver o segundo instrumento, não haverá harmonia. Palavras muito sábias e verdadeiras. Essa era uma das razões porque Jesus Cristo era tão diferente. Ele não apenas incentivou esse tipo de atitude, mas deu o exemplo continuamente. Foi com base nisso que Paulo escreveu. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tendo nada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como é diferente do conselho que recebemos dos homens, J.B. Phillips ilustra bem esse fato. Ao dar uma versão alterada das bem-aventuranças. Bem-aventurados rompedores, porque eles vencem o mundo. Bem-aventurados endurecidos, porque nunca deixam que a vida os machuque. Bem-aventurados que se queixam, porque não ficam no fim conseguem o que desejam. Bem-aventurados saciados de prazer, pois não se preocupam com seus pecados. Bem-aventurados feitos de escravos, pois atingem seus objetivos. Bem-aventurados os sábios desse mundo, pois sabem se sair bem de tudo. Bem-aventurados perturbadores, porque conseguem ser notados por todo mundo. Não é isso exatamente o contrário do que o Senhor Jesus disse. Lembremos-nos que, em suma, o que ele disse foi que devemos servir e dar de nós mesmos. Nessas palavras, ele fez a defesa de uma vida altruísta. Isso é, não nos satisfazendo apenas com três dólares de Deus. Não, isso não é para os servos autênticos de forma alguma. É antes de expor-se a desistir de tudo por ele para a sua glória. Essa atitude tem sido descrita como adquirir a pérola do grande preço. Certa pessoa, com uma imaginação santificada, criou o diálogo abaixo, que ilustra bem esse processo de entrega tudo a Deus para ficarmos livres para servir os outros. Que compra essa pérola? Quanto custa? Bom, diz o vendedor, é muito cara. Mas quanto é? Perguntamos. Uma quantia bem elevada. Acha que tenho condição de comprá-la? Lógico, todo mundo tem. Mas o senhor não disse que era cara? Disse. E quanto é? Tudo que você possui, respondeu o vendedor. E então tomamos a decisão. Está bem, vou comprá-la. Dizemos, bom, e o que você possui? Indaga ele. Vamos anotar tudo. Tenho 100 mil reais no banco. Ótimo, 100 mil reais. E o que mais? Só isso, não tenho mais nada. Mais nada? Bem, tem alguns trocados no bolso. Quanto? E começamos a procurar. Vejamos, 50, 100, 200, 500 reais. Ótimo. E o que mais você tem? Mais nada. E é só isso aí. Então, onde você mora? Ele começou a averiguar em minha casa. É, tem uma casa. Então, a casa também entra, diz ele. Anota sua casa. Quer dizer, então, que o que eu vou ter de passar para morar na minha barraca de campo? Ah, então tem uma barraca. Ela vem também. O que mais? Terei que dormir no meu carro? Você tem carro? Dois. Os dois agora são meus. O que mais? Bom, o senhor já está com o meu dinheiro, minha casa, minha barraca, os meus carros. O que mais quer? Você é sozinho no mundo? Não. Tenho esposo e dois filhos. Ah, sim. A mulher e os filhos também. O que mais? Não tenho mais nada. Estou sem nada agora. E, de repente, o vendedor exclama. Ah, ia me esquecendo. Você. Você também. Tudo se tornou meu. A esposa, os filhos, a casa, o dinheiro, os carros e você também. E, em seguida, explica. Mas escute bem. Vou permitir que você fique com essas coisas por enquanto. Mas não se esqueça de que tudo é meu, inclusive você. E, quando eu precisar de qualquer uma delas, você terá que entregá-la a mim. Pois agora eu sou o dono de tudo. E isso que significa aceitar a ideia de servidão. Um conceito muito rígido, difícil, não é? É, sim, muito difícil. Mas agora sabemos por quê. Lembra-se daquela pirâmide? Eu, me, meu, eu mesmo. Pois, de agora, até o final desse livro, João passará a atacar esse monumento. Você, vamos dedicar toda a nossa atenção ao conceito, que é o oposto desse. Não é um receptor, mas um doador. Não uma pessoa que guarda rancor, mas uma pessoa que perdoa. Não um indivíduo que lembra as dívidas, mas um que esquece. Não um superastro, mas um servo. Se você estiver disposto a investir mais do que a maioria das pessoas, se realmente deseja obter mais que apenas 3 dólares de Deus, então continue a ler. Você está prestes para iniciar uma das maiores aventuras da sua vida. E assim finalizamos o capítulo 2. E assim finalizamos o capítulo 2.